Fala galera, passar uma régua nesse assunto Renan e atualizar com algumas notícias que saíram que só pioram o caso e começar também pedindo desculpa, porque vocês comentaram algumas coisas no último vídeo e eu acho que vocês estão com a razão, então eu estou aqui pedindo desculpa porque eu fiz aquele vídeo com o propósito de obviamente noticiar o que está acontecendo com um jogador que pertence ao Palmeiras e traçar um paralelo em relação a nossa base também, o que vem acontecendo com essa safra, os outros jogadores aí envolvidos em noitado, uma série de coisas, claro que nada é tão grave quanto o que aconteceu com o Renan, mas a ideia do vídeo foi aquela, falar do caso e eu também, vocês precisam entender que eu não posso chegar aqui com os dois pés no peito chamando de criminoso, falando que ele tem que pagar ali era o início da notícia, o início das apurações, então é muito complicado também chegar aqui de forma extremamente agressiva, falando um monte de coisa, porque depois ainda quem pode se fuder sou eu e o pior, quem pode se fuder é a galera do canal que nem está participando disso, por conta das minhas palavras então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando vai falar e também tem que esperar as apurações dos casos aqui também, querendo ou não, a gente fala com uma audiência que é grande, são mais de 180 mil inscritos aqui no canal, mas o intuito daquele vídeo era aquele, falar sobre o Renan e traçar um paralelo em relação aos jogadores da primeira safra, que nós revelamos aí como quem sabe a maior safra de jogadores da base do Palmeiras e que está dando nisso, está descambando nessa vergonha que eles estão protagonizando, mas muitos falaram, eu lamentei sobre o potencial jogado no lixo por conta desses jogadores e alguns de vocês falaram, não, mas a maior tristeza é pela família vocês estão certos, talvez eu não tenha comentado da forma como eu deveria ter comentado mas a maior tristeza desse caso, sem dúvida, é do cara que estava ali na sua motinho saiu para ganhar o dia dele, que deixa uma esposa, deixa duas filhas, um cara de 38 anos, jovem para cacete cara, eu estou começando a minha família agora, esse ano, meu filho tem 3 meses então eu não consigo nem pensar o que é para uma família, eu estou começando a entender a dureza disso você aí na sua casa, que talvez ainda não tenha comentado sua família você só tem noção do quanto é duro e da responsabilidade que você tem como pai como parte de uma família, como ter pessoas que dependem de você você só passa a ter essa noção quando acontece, então cara, em momento nenhum eu quis colocar aí o fato Renan, o fato base, qualquer coisa, acima desse acidente, acima desse prejuízo maior que é justamente esse, não é o fato do Palmeiras não vender o Renan não é o fato dos jogadores da base estarem metidos num monte de polêmica é o fato da família do crime aí, dessa merda que ele acabou fazendo então, se eu não me expressei bem naquele vídeo, se eu deixei a desejar nesse aspecto eu estou aqui pedindo desculpa e retratando querendo deixar essa mensagem bem clara para vocês, mas só para fechar aqui rapaziada, olha só o Renan vai ser atuado por flagrante vai ser atuado em flagrante, na verdade por homicídio culposo com o agravante de ter ingerido bebida alcoólica e não ter permissão para dirigir o que torna o crime sem fiança ou seja, uma garrafa de bebida foi encontrada ao lado do carro do jogador está passando por perícia para saber se tem as digitais ou não ele matou o cara que estava lá no motoqueiro que ele acabou invadindo a faixa do cara nem CNH ele tinha então ele se fudeu é um crime inafiançável por conta de todo esse de todo esse agravante então olha só, o cara estava bêbado mostrando sinais de embriaguez odor etílico, segundo os policiais tinha uma garrafa perto do carro dele o cara matou o motoboy e não tinha nem permissão não tinha nem CNH então olha o tamanho da irresponsabilidade cara e é algo irreparável porque levou uma vida destruiu uma família destruiu uma carreira destruiu tudo é olha velho é muito difícil cara é muito difícil só queria atualizar vocês em relação a isso queria também deixar a mensagem aí que eu já passei e tudo isso é uma grande uma grande pena né cara lamentável aí força para a família Deus conforte a família e que se de fato ele continua preso pelo que aconteceu aí merece merece pagar pelo que ele fez que também possa ajudar essa família o Palmeiras de novo eu acho que o Palmeiras não tem tanta responsabilidade nisso a gente ainda pode defender que o Palmeiras de repente preste algum outro tipo de assistência para esses jovens que faça concentração que faça qualquer outra coisa um acompanhamento próximo de psicólogos e qualquer coisa do tipo mas cara é caráter é índole o Palmeiras faz a parte dele como clube mas o Palmeiras não é babá de ninguém agora se o Palmeiras pudesse né de fato junto com o Bragantino aí de repente prestar em solidariedade a família eu acho que isso sim seria muito legal né porque é um funcionário desses dois clubes né um jogador do Palmeiras que está emprestado aí para o Bragantino então eu acho que que seria interessante se esses clubes pudessem prestar alguma solidariedade né porque a dor mesmo agora fica para essa família bom é isso é passar régua nesse assunto e valeu rapaziada